Olha o choque vinho, Arrou, olha o choque vinho ali Pode filmar? Por que não pode, irmão? Não pode filmar? Pode filmar, pode ser o passeio Vem, vem, Arrou, vem Olha o choque, lá vem O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Criança, o que é isso? O que é isso? Ele está fazendo nada O que é que ele está fazendo, irmão? Você acredita, cara? A hora que vocês tinham que fazer, vocês não fizeram Eu fui jornal, cara